E aí galerinha boa do canal Galerinha, cheguei agora da caçada É talvez agora umas 8 horas Saí bem cedo galera Aí na base aí, duas umas 5 horas E o primeiro abaixo galera, foi dessa gente daqui ó Isso aqui são dois juriti Isso aqui é o juriti mesmo do baixil, do arisco E essa aqui é da serra A diferença aí, como é a da serra mais grande Do que a do arisco E aí galera, o primeiro que eu matei foi essa aqui, a do arisco Chamei no remediador, pensei que ela não vinha Aí ela veio Efetou o disparo, aí consegui abater ela Aí depois galera, veio essa aqui ó Eu vi ela Na pedra Ela tava em cima de mim, em cima de uma pedra Aí eu tava dentro da tua casa Ela pegou o meu envio e voltou Só que Eu arremedei de novo no arremendador No piu aí Aí ela veio de novo Aí eu consegui efetuar o disparo e matei Então é isso aí galera ó Dois bichos na zona, grandona zona Dois juriti zona Grandona É isso aí galera Se inscreve no canal, deixa aquele likezão forte É isso aí, caçadinha de hoje Vendeu bem E aí E aí E aí